E chegando agora para conhecer mais uma novidade recém-inaugurada aqui em Brasília que é o Café Casa Quilha, que fica na 716 Norte. Vamos conhecer então um pouquinho dessa novidade e tomar, é claro, um cafezinho e comer alguma coisinha aqui no Casa Quilha. Vamos conversar um pouquinho com eles agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora faz o seguinte, vem aqui e toma seu café, mas não deixa de experimentar isso aqui não. Um cookie de três chocolates assado na hora. E aqui no andar de baixo do Casa Quilha, está vendo aqui? É um ateliê do Ricardo, que é um designer de madeira, uma marcenaria completa aqui, fazendo muitos protótipos, muito design de móveis, bem bonito. E aos pouquinhos isso vai surgindo aqui. Em breve você também poderá fazer parte desse projeto que é um laboratório de marcenaria aqui no andar de baixo do Casa Quilha. Tudo um projeto só. Já já você vai poder fazer isso aqui, direto, do café, descendo para o escritório de design em marcenaria do Ricardo. E aí galera, eu estou aqui agora com o Ricardo, que é um dos proprietários, um dos sócios aqui do Casa Quilha, que vai contar um pouquinho aqui da história de como surgiu essa grande novidade aqui em Brasília, que é o Casa Quilha. Eu sou o Ricardo, eu sou um dos quatro sócios aqui do Casa Quilha. A gente é um projeto que começou com algumas expectativas diferentes, por exemplo, eu e a Luciana, a gente, bom, a Luciana só tinha uma experiência com café, ela era do objeto encontrado, eu particularmente estou trabalhando com marcenaria, faço os meus próprios móveis, enfim, desenho e produzo eles. E eu queria um espaço de produção que ao mesmo tempo tivesse a possibilidade de a gente expor os móveis, e a Luciana também, nessa época, estava com vontade de ter um ateliê físico e ter também um espaço para poder expor esse trabalho dela. E você já se conheceu há muito tempo assim, já? A gente, na verdade, nem tanto não, foram dois anos, a Luciana namora um grande amigo, que é o Bruno, que é um dos outros sócios, e a gente começou a se aproximar e aí viu que tinha muito a ver aqui para a gente juntar. E aí a gente juntou para ter esse espaço de produção e o café, que já era uma paixão antiga da Luciana também, veio como uma outra coisa a agregar nesse projeto, que para trazer as pessoas, a gente poder receber todo mundo aqui com afeto, enfim, com cuidado, assim. E aí, enfim, o projeto foi tomando forma e a gente abriu espaço aqui junto a essa parte da produção, o espaço da loja, né, que além dos nossos produtos, dos ateliês que estão aqui, e também tem alguns parceiros de produtores locais de Brasília, e também o café, que é isso, assim, traz todo um cuidado com o café, que já vem dessa relação da Luciana de mais tempo, e comidas simples, um cardápio simples, foi essa a nossa premissa, assim. Mais pensando nas pessoas, né, juntar as pessoas que estão fazendo coisas boas, as pessoas do bem, né, na verdade. Exatamente. E o nome Casaquilha, de onde vem esse nome Casaquilha? Então, o nome é sempre um perrengue, né, a gente passou muito tempo pensando e... várias ideias, muita coisa que já existia, enfim, a gente estava atrás de um nome que tentasse... que fosse abrangente o suficiente para criar um projeto que tem várias versões, e aí, na época, a gente estava começando a dar uma olhada em constelações, assim, porque tinha essa ideia de várias coisas juntos, enfim. E aí a gente chegou numa que é Aquilha, que, na verdade, tem esse nome por conta de uma estrutura que é a parte de uma outra constelação maior, e que se refere à parte do barco mesmo, né, de baixo ali do barco. E aí a gente achou que tinha ver essa coisa do abre-alas, enfim, da Aquilha como... ela vai abrindo, né, as águas para o barco passar, e também com essa coisa do coletivo daquilo, enfim. É um nome que a gente achou sonoro e casa porque ele é abrangente e tem essa questão do... Eu acho que casa foi do acolher, de juntar, né, essa questão da constelação e o rumo, né, talvez estar juntando. Muito legal. Se você quer conhecer também o Casa Aquilha, é só lembrar, fica aqui na 716 Norte, em Brasília, Distrito Federal, virado aqui para a quadra e virado também para a W3. É vazado. Pode vir aqui, você pode conhecer o café. Também desce um pouquinho lá para conhecer a parte do Ricardo lá, toda a parte de marcenaria, que já já você também vai participar desse design aí todo de madeira, que nem o Ricardo faz. Ricardo, brigadão aí. Valeu. Obrigado por receber. E até a próxima. Até já, galera. Gostou dessa dica de prata de hoje? Casa Aquilha, 716 Norte, aqui em Brasília. Vem conhecer então e depois deixa seu like aí, deixa seu joinha se você gostou dessa dica de hoje, do vídeo de hoje. Aproveita para compartilhar também essa novidade, esse café delicioso, que também é uma loja colaborativa e um estudo de design e marcenaria que tem aqui embaixo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Amanhã eu estou de volta. Até já.